Fala aí pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo, o Lucas aqui do canal Prepare Hard e hoje eu vou trazer mais um modelo de SSD da XPG, um dos mais rápidos que eles oferecem no padrão PCI Express 3.0 que é amplamente suportado pela maioria das placas de mãe modernas e também alguns notebooks. Eu tenho em mãos o Adata XPG SX8200 Pro de 1TB que alcança velocidades na casa dos 3.000MB de gravação, 3.500MB de leitura, que é abaixo em relação aos PCI Express 4.0 que pegam 4.000, 4.500, 5.000MB por segundo, mas será que eles ainda têm o seu espaço no mercado mesmo com menor velocidade? É o que nós vamos procurar entender nesse vídeo. E no vídeo passado eu trouxe para vocês um outro review da XPG também, que é o GameX S50, eu vou deixar aparecendo aqui no canto caso você não tenha assistido, aqui nós temos um SSD PCI Express 4.0 que atinge velocidades 5.000MB por segundo, 4.500 de gravação, realmente muito rápido, mas hoje nós vamos descer um degrau na performance e falar de um SSD PCI Express comum que a maior parte das pessoas hoje estão buscando por conta da compatibilidade e por conta do preço também. Nós temos então aqui o SX8200 Pro que segue o padrão na maioria deles, 2280 dimensão, compatível com quase todas as placas mãe modernas que nós temos no mercado, compatível com alguns notebooks mais novos também, desde que haja o suporte para slot M.2 no padrão NVMe, caso contrário você não vai conseguir utilizar. Como ele não tem um dissipador incluso, isso facilita em você usar em notebooks muito finos que não tem espaço para SSDs com dissipador. Tem alguns modelos que tem dissipadores muito altos que não tem como você colocar no notebook. Quando vem sem um dissipador, você pode colocar diretamente nesse notebook caso haja suporte e pode usar naquelas placas mãe de PC mais high-end que tem vários dissipadores e fica feio tirar o dissipador para colocar um SSD com o dissipador próprio. Acaba destoando um pouco o layout, né? Ao menos não vir com dissipador tem essa vantagem. No que diz respeito às especificações, a XPG alega que a velocidade máxima teórica é de 3.500 MB de leitura sequencial, 3.000 MB de gravação sequencial. E ao contrário do GameX S50 que só tem disponível em 1 TB, 2 TB, aqui nós temos várias capacidades, 256, 512, 1 TB e 2 TB. A velocidade vai aumentando conforme a capacidade de armazenamento, além da durabilidade na gravação. Como vocês sabem, a leitura aqui não tem um valor máximo teórico. Ah, eu posso ler só por, sei lá, 50 TB. Não. Mas a gravação sim. Há um desgaste nas células das NANDs quando você faz uma gravação. O fabricante mede isso pelo TBW. Nesse SSD, ele garante que você pode gravar até 640 TB. Então você pode gravar, regravar, gravar até chegar nesse valor. Normalmente pode até passar esse valor, é apenas o valor que o fabricante estabelece como garantido, como seguro. Para você ter ideia, se você é um usuário comum que grava, sei lá, 20 GB por dia, você ficaria mais ou menos 87 anos para atingir esse limite, para vocês terem ideia de quanto é isso. Obviamente, até lá, ele pode queimar por outros motivos, ele pode ficar obsoleto na performance. Então, ele é indicado para quem precisa gravar muito, 100 GB, 200 GB por dia, ainda assim, quer ficar pelo menos 5 anos, que é o tempo de garantia que a XPG oferece aqui. Bom, aqui nós temos o SLC Caching para aumentar o desempenho no SSD, e ele usa a memória RAM interna como um buffer também. Muito útil em desempenho aleatório. São dois módulos DDR3, 1866, 256 MB, totalizando 512 MB de cache. Ele conta com 4 NANDs 3D TLC 64 bits da Micron, duas de cada lado do SSD, e o controlador Silicon Motion SM2262EN, que é utilizado em outros SSDs, inclusive o GameX S11 Pro da própria XPG, e o Kingston KC 2500, que é um concorrente. Bom, falando um pouco sobre a temperatura, já expliquei para vocês em um outro vídeo sobre o dilema do SSD M.2. Eles estão ficando cada vez mais rápidos, só que conforme aumenta a velocidade, aumenta também a geração de calor. E quando nós temos dispositivos que não trazem o dissipador, tem as suas vantagens, como eu falei para vocês, mas tem a desvantagem que é o Thermal Throttle. Mesmo em testes rápidos, um pouco mais intensos, você acaba tendo um aquecimento muito grande, e quando a controladora dele fica muito quente, geralmente ali 70 graus, a performance cai drasticamente, certo? Nós vamos ver aqui um teste no Atro Disk Mate Mark, que é um software que a própria XPG usa para validar os seus desempenhos, os seus SSDs, e aproximadamente um minuto apenas de uso intenso já foi suficiente para reduzir a performance dos 3.000 para 2.000 megabytes por segundo. Isso retorna após o SSD esfriar. A solução é muito óbvia, usar um dissipador. Quando eu coloquei esse SSD em uma placa-mãe que já tem um dissipador no slot M.2, que no caso é uma X570 Ouros Elite, e hoje em dia várias placas até intermediárias, ali umas B450 já trazem dissipador, nós vemos que a temperatura foi cerca de 9 graus inferior, que deixou o SSD longe dos 70 graus, e também longe do Thermal Throttle, ou seja, não houve redução de performance. Nas imagens térmicas, nós vemos que a controladora chegou a trabalhar em 79 graus, nem de 69, e com dissipador temperaturas bem mais amenas. A XPG até colocou aqui um micro dissipador, eu digo que é uma folha de dissipador muito fininho, mas mesmo com ela, você pode colocar manualmente aqui, acaba ocorrendo o Thermal Throttle. Então, você pode usar da forma que vem, sem problemas, a performance pode cair dependendo do cenário de teste que você estiver fazendo, mas o ideal, na minha opinião, é que você utilize, para manter o melhor desempenho do SSD em placas-mãe com dissipador. Tudo bem? Vamos aqui para os testes de desempenho. Nos testes de desempenho, veremos como o SX se sai frente a vários SSDs M.2 do mercado, de 512 a 1TB, adicionalmente um HD e um SSD SATA comum para comparativo. Em SSD, no modo sequencial, ele não foi o mais rápido, pois aqui nós temos o S50 PCI 4.0, mas entre os PCI Express 3.0, ele obteve excelente desempenho e consistência. No modo aleatório, com arquivos pequenos, ele obteve o segundo lugar com o SSD mais rápido, assim como no teste de tempo de acesso, que nesse caso só há diferença significativa em relação ao HD comum. Em Lato Disco Benchmark, no modo gravação, sua performance começa alta, e assim como mostrado devido à alta temperatura, após poucos segundos, ele dropa para patamares próximos a 2.000 MB por segundo, assim como seu concorrente 970 EVO Plus, também sem dissipador. SSDs com dissipador, como o GameX S50WD Black, mantêm o desempenho constante. No modo leitura, basicamente o mesmo ocorre, na metade do teste em diante, o desempenho cai consideravelmente. Nos testes práticos em PC Mark 8, que avalia o desempenho em softwares comuns, como o Word, Excel, Photoshop, enfim, há um empate técnico entre todos os SSDs, que é exatamente o mesmo que ocorre no carregamento do Windows 10 e no carregamento de um jogo, onde apenas o HD apresenta alguma dificuldade ali. A transferência de uma ISO de 6.30 GB entre uma RAM Disque e os drives, a fim de evitar gargalos, todos os NVMe ficam empatados. O SSD SATA perde por vários segundos, e o HD comum bem na lanterna. Chega na transferência múltipla de arquivos, as diferenças somem e tudo fica muito parecido entre os SSDs. Bom, chegamos ao final de mais um breve vídeo, espero que você tenha gostado. E sim, mesmo quando a gente coloca um dos melhores SSDs PCI Express 3.0 frente a um PCI Express 4.0, ele consegue ser mais rápido. Mas nós temos algumas restrições aqui. Você só consegue utilizar um PCI Express 4.0 NVMe hoje em placa-mãe B550 ou X570 e usando os CPUs RARES da terceira geração em diante, como um 3.600, um 3.700X, um 3.300X. Caso você utilize esses mesmos RARES, com placa-mãe para o setor B450, A320, ou qualquer CPU Intel atual, oitava, nona, décima geração, com qualquer placa, você não consegue extrair todo o potencial do SSD PCI Express 4.0. Ele roda tal como um PCI Express 3.0 comum, no teto dos 3.500, 3.000 MB por segundo. Logo, você tem uma vantagem nesse tipo de SSD comum M.2, porque ele custa menos em relação a um PCI Express 4.0. Ele é mais lento, mas ele custa menos que ele. No Brasil hoje, a última vez que eu vi, ele estava custando cerca de R$ 1.200, e conta que um Gamix S50 custa cerca de R$ 1.800. É mais rápido, mas custa mais. E aqui você tem essa garantia que, independente da placa que você colocar, do CPU que você colocar, tendo o slot M.2, tendo o suporte PCI Express, que hoje a maioria das placas modernas tem, você vai conseguir extrair o potencial que ele oferece aqui. Então, esse é um ponto positivo dele. Custa menos, oferece um desempenho decente ali, 3.500, 3.000 MB, e é melhor aproveitado, como a gente viu, quando ele está com uma dissipação por cima dele. Você pode utilizar, sim, um notebook sem nenhum tipo de dissipador, uma placa-mãe sem nenhum tipo de dissipador, mas para manter a performance mais consistente, atividades muito pesadas, a gente viu que é importante que você utilize um dissipador, seja um dissipador que já venha com a sua placa-mãe, ou algum tipo de ventilação extra em cima da placa, em cima do SSD. Tem dissipadores avulsos que vendem por aí, mas, enfim, tem a vantagem de vir sem o dissipador, porque hoje várias placas modernas já trazem o dissipador, mesmo placas intermediárias, eu trouxe placas que, para AMD, por exemplo, B450, que traziam o dissipador já, já resolvia esse problema da gente aqui, não é? Enfim, pessoal, então, ele oferece um excelente desempenho, independente da plataforma, se é AMD ou Intel, enfim, PCI Express 3.0 ainda tem bastante mercado, por isso que várias marcas continuam lançando, porque ainda é um recurso muito popular, e o PCI Express 4.0 está começando a entrar só na AMD, e daqui a um ano, deve começar a aparecer na plataforma da Intel também, pouco a pouco. A maioria das pessoas hoje ainda usam placas compatíveis com o PCI Express 3.0, e isso deve continuar sendo padrão no mercado ainda por um bom tempo. Pessoal, espero que você tenha gostado, um grande abraço, confira na descrição os nossos patrocinadores, e até mais. Tchau, tchau.